Olá aos nossos internautas e ouvintes que nos acompanham neste momento. Sejam bem-vindos ao nosso podcast FUNAT. Queremos agradecer ao Governo do Estado do Amazonas, ao nosso reitor, doutor Euler Ribeiro, pela oportunidade que nos concede de chegar até vocês. Nossa transmissão está sendo realizada no Estúdio Multimídia da FUNAT, o nosso Gerão TV. O nosso agradecimento a todos os envolvidos nesse belíssimo trabalho de comunicar e educar para o envelhecimento. E para darmos continuidade à nossa temporada de encontros agradáveis, trouxemos ao Estúdio uma convidada muito especial. Ela é formada em Serviço Social, é especialista em Gerontologia e Saúde do Induso, é atriz, arte educadora e coordena as atividades do Grupo de Teatro Renascer, Isael Tavares, da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. A nossa convidada de hoje é a diretora de Teatro da FUNAT, Lilian Machado. E o nosso tema é Maturidade em Cena, Teatro FUNAT, 15 anos. Seja bem-vinda, Lilian. É uma imensa alegria ter ela aqui conosco nessa tarde. A alegria é a nossa, né, de poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. De fato, um momento bem interessante da gente poder estar falando um pouco do grupo. Nós estamos debutando dentro da FUNAT e é de suma importância, né? A gente fica muito feliz de poder estar aqui contribuindo, falando um pouquinho do nosso trabalho. Hoje o nosso podcast vai ser o palco do Teatro da FUNAT, viu, Lilian? Eu queria que você contasse um pouco para nós sobre a origem do teu interesse pela dramaturgia, de onde nasce a Lilian, que no futuro se torna atriz. Lilian, eu vou te convidar para a gente fazer um resgate na tua história profissional e iniciar também te parabenizando e parabenizando a FUNAT pelos 15 anos do teatro dentro da instituição. Eu que agradeço, o grupo de teatro agradece. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da gente. Primeiro eu vou te apresentar quem é a culpada de tudo. A culpada de tudo chama-se Ariusa Dinelli. A mamãe? A minha mãe. Ela tem culpa de tudo, de estarmos hoje, de eu poder hoje utilizar o teatro como vida, sabe? Tudo começou lá, ela vem de Maués e dentro da cultura, dentro das manifestações artísticas e culturais, ela trouxe para dentro da nossa família, a gente ainda muito pequeno, as manifestações, as danças, eram danças de pássaros, tucano, arara, final de ano, pastorinha. Então isso era muito presente, ela era uma incentivadora nossa. E é muito louco porque ela não tinha tanto, ela tinha essa vivência, mas ela não participava tanto pela forma com que o papai dela na época segurava a rédea. Mas ela tinha essa vivência e ela trouxe essa vivência para dentro de casa. E ela incentivou a mim e os meus irmãos para que a gente pudesse estar. Então desde muito criança, ela é a incentivadora, ela sempre colocou essas ações dentro da nossa família. Lá pelos 13, 14 anos, eu comecei a participar de um centro de recriação infantil comunitário, o Crick, que agora a gente percebe que era teatro man-baby, porque nós subíamos dentro de um caminhão, crianças, adolescentes, com seus pais, íamos, por exemplo, para outro bairro, eu sempre morei no Aleixo, íamos para outro bairro, chegando lá, tínhamos apresentação de dublagem, de canto, teatro, enfim. O próprio caminhão que nos transportava era o caminhão que servia de palco. E aí, amiga, lá pelos 16 anos, fui chamada para fazer um trabalho dentro do teatro, do festival de teatro nas escolas, não sei se você lembra. É bom falar contigo, Ellen, porque a Ellen conhece muito bem essa área, né? Então, a partir daí, nos meus 19 anos, fui chamada para fazer um trabalho dentro da Companhia Arte de Espaço Pombal. Na época, tinha o grupo Teatro Experimental da Universidade do Amazonas, o Tesal. E dentro desse trabalho, a gente passou quatro anos fazendo cursos lá por dentro, enquanto aluna. Depois desses quatro anos, eu comecei a trabalhar essa questão de ser monitora das oficinas, e aí, amiga, não sai mais, né? Não sai mais, isso já faz... Longe, né? E a culpada é a Ariuza. E hoje a Ariuza é minha atriz, né? Ela é atriz do grupo. Ela faz parte da nossa companhia, do nosso grupo de teatro Renascer, danadinha da Ariuza de Negri. Que maravilha! Olha, um beijo para todos vocês do teatro que estão assistindo. Obrigada por tanto, viu? E por tudo. Vocês são esse espetáculo dos 15 anos de sucesso dentro da instituição. É verdade. E a gente fica super feliz. E eles, antes da gente começar, olha, manda beijo para a gente. Com certeza! Todos beijados e aplaudidos. E aplaudidos. Elívia, me diz uma coisa. Após as tuas impulsões teatrais da juventude, no antigo teatro Rorô Branco, Exatamente! Também conhecido como Teatro dos Artistas e dos Estudantes. Américo Alvarez, hoje. E hoje é o Américo Alvarez. Saudoso. Saudoso. Tu fizeste também várias participações em montagens, em espetáculos marcantes. Um destaque para a Geração Trianon. Na verdade, a Geração Trianon, ela vem... O que foi isso? Fica um pouquinho. A Geração Trianon, ela foi um espetáculo dirigido pela maravilhosa Aurora Moura, nossa professora, na época, de interpretação da Fundação Rede Amazônica. Era um curso de formação? Era um curso técnico de arte cênica e ênfase em teladramaturgia. Então, tu passaste por essa formação profissional em teatro. Exatamente. Então, no final, cada turma fez um espetáculo e nós montamos o Geração Trianon. E o Teatro Américo Alvarez, é aquilo que eu te falei, são dos festivais de teatro na escola. Sim. E aí eu fazia parte do grupo de teatro Ação, com Augusto Marinho. E lá nós fizemos alguns trabalhos, eu acho que eu fiz uns três ou quatro trabalhos com ele. E parei, né? Aí, quando eu volto para o ensino médio, porque eu já estou no ensino médio, é que eu fui convidada, então, para fazer uma audição, para fazer um espetáculo para o Teatro Amazonas, que era um grande sonho, né? O grande sonho de todo artista, acho que de todo o Brasil, né? Mas o artista local... É o templo, né? É o templo, é o sonho de pisar no Teatro Amazonas. O palco sagrado, né? É o palco, aliás, todo palco é sagrado. Todo palco é sagrado. Mas estar no Teatro Amazonas é assim, e o grupo de Teatro Renascer já experimentou isso duas vezes, hein? Gente, que maravilha. A gente pode resgatar aí umas imagens da Lília atuando. A gente viu vários trabalhos, né? Tem umas bem... Essa Lília, Lília atuando. Eu e uma grande atriz, Francis Júnior, fazíamos esse espetáculo. Era um espetáculo que ele ficou mais ou menos dez anos em cartaz, assim. A gente apresentava, parava. Aí voltava, tinha um público seleto. Inclusive, tem público que hoje é pessoa de teatro maravilhosa, que ia assistir a gente desde criança. Então, ele começou vendo a carta e cresceu assistindo a carta. Um querido hoje, maravilhoso, da arte, acompanhou a carta, né? Acompanhou a trajetória da carta. Era uma comédia bem engraçada. Essa daí é da Geração Trianon. Essa aí? É, esse personagem é da Geração Trianon. Que é uma montagem que vocês fizeram... Na Rede Amazônica. Do curso da Rede Amazônica, sobre a direção de Aurora Moura. Aí a gente tem também essa novidade que você também é atriz de cinema, né, Lília? Você fez aí algumas incursões no cinema, estreando aí na Sétima Arte. E a gente destaca aí esse filme, não é? Quem é você? Ei, tem alguém aí? Esse filme é Zana, o Filho da Mata. Quem dirigiu foi o Augusto Gomes. E que, inclusive, tem mais surpresas por aí. Nós fizemos outros filmes, outras montagens, que ainda vai estrear. Eu também tô ansiosa pra ver, não é? Mas esse aí foi o primeiro trabalho que a gente fez, né? Esse aí, o personagem é a Irene. A Irene, a carteira da floresta. É, é. A gente fez alguns outros trabalhos dentro do cinema, mas eu acho que esse... Eu te trouxe esse, porque eu acho que esse é bem mais... Bem marcante. É, bem marcante. E a gente foi autorizado aqui a dar um spoiler dessas outras surpresas, né? Sim. Mostra aí pra gente o que vem ainda dessa incursão. Ó, aí a gente tem a Irene também, no outra versão. É uma espécie de uma trilogia, esses contos, né? Do próprio diretor, do Augusto Gomes. E aí, eu tô fazendo a Irene, e em seguida, eu acho que na próxima imagem, você vai ver... Na próxima imagem. Você vai ver, ó, a Andy, que é a irmã da Irene. Ou seja, nesse momento aí, eu fiz duas personagens, duas personagens. Eu tô ansiosa pra ver isso aí, como é que ficou. Gente, então, aqui aí, primeira mão pra gente, vamos agradecer ao diretor. Sim, Augusto Gomes, maravilhoso, que fechado conosco. Maravilha. Hoje é um excelente diretor, também tá dentro desse contexto da sétima arte já há algum tempo. Só sucesso pra ele. Maravilha poder mostrar imagens aí do teu trabalho, tudo isso, pra contextualizar como você, como é que você cimenta, na verdade, toda a tua trajetória de vida, né, Lívia? Tem aí todo esse teu trabalho na arte, desde muito jovem. Sim. E vem também a profissionalização, né? A gente ver o teu trabalho crescendo, os convites, esse talento nato, pra poder hoje estar aqui e dirigir os espetáculos, coordenar essas atividades. Sempre buscando conhecer mais, né? Sempre buscando se interar mais, né? De fato, hoje a gente fala que quando a gente vai pro espetáculo, a gente vai com o prazer de estar em cena, né? Eu hoje eu tô desse outro lado, mas dentro, cuidando de quem está em cena, primeiro que é um prazer enorme, né? E foi um... é muito bom a gente, o pouco que a gente sabe, poder passar, né? E... mas o mais importante disso tudo é que o teatro não saiu de mim, entendeu? Então, desde aquela criancinha que tava lá, que a Riuza incentivava, né? Ela sempre foi alimentando, ela é uma incentivadora nata, sempre foi pros espetáculos, pros ensaios, enfim, eu devo tudo a ela. Maravilha, olha só essa homenagem linda, esse afeto aí, transbordando pra mãezinha dela, a Riuza, que é a nossa atriz também. Tem que ser. Tem que ser. Obrigada, viu, querida? Deu certo, viu? Deu certo, viu, mãe? Super certo. É, e tanto deu certo, que assim, além de mim, né, que utiliza o teatro como vida, nós temos o meu irmão, que já partiu pras artes plásticas. Eu tenho outro que trabalha, esse que partiu pras artes plásticas, já foi ator, já foi de dança, então tem todo um aparato. Tem um que é músico, então assim, ela soube plantar essas sementinas. Sim, a gente tem uma família de artistas, né, pessoas talentosas, que maravilha. E aí, a partir daí, e eu lembro bem que meu irmão disse assim, olha, cuidado menina, você se apega rápido às pessoas, e essa é uma fase onde as perdas são naturais, confesso pra ti. Quase mais de 20 anos que eu tenho com trabalho com teatro com os idosos, a gente não se acostuma nunca. Sim, é verdade. Não tem como, né? A gente sabe que... e aí a gente vai buscar a gerontologia, né? Que veio bem a calhar. Exatamente. Porque tu tens a especialização. Pra gente entender esse processo do envelhecimento e, de uma certa forma, saber que a finitude faz parte, né? Sim. A gente vai se acostumar com ela? Não. Né? Mas faz parte. Então, foi muito bom juntar o teatro e saber que a gerontologia me deu todo esse alicerce pra hoje fazermos um trabalho para o idoso de fato. Que ótimo, Lília. E a gente vê todo o contexto, o cuidado, o conhecimento e a competência, né, querida? Porque a gente sabe que o talento, a vontade, ele imprime a marca da pessoa que tá ali trabalhando, né, Lília? É que é muito amor envolvido, sabe? Sim. É aquele amor que a gente tinha desde pequena de estar no palco, de gostar de estar no palco. E hoje a gente só transfere, sabe? E fazer com que hoje a gente possa colocar esses idosos nessa posição, trazendo felicidades a ele, não tem preço. Qual é esse perfil do grupo de teatro da FUNAT? A gente tem mais homens, ou as mulheres continuam prevalecendo, já estão todos aposentados, tem trabalho fora. Quem é essa turma, Lília? Amiga, a falta de homem pra atividades de terceira idade, e principalmente dessa forma artística, geralmente eles estão em atividade física, né? Os homens, né? Mas quando chega, né, tem ainda aquele receio, né? Aquele certo receio. Então, a gente até pede, venham homens fazer teatro, né? Porque tem espetáculo que a mulherada se veste de homem, não é a mesma coisa. Sim. Mas ele é um grupo heterogêneo, é um grupo que a grande maioria já é aposentado, uns mesmo aposentado, né? Que é o caso de uma doutora que ainda atua como cirurgião dentista. Então, assim, existe casos e casos, a grande maioria de aposentados, né? De pensionistas, de pessoas que recebem um IPC, enfim. Mas, alguns que já estiveram lá, viúvos, viúvas, outros ainda casados, que têm suas relações, uns que já namoraram lá por dentro, mas abafo o caso, melhor não falar. Enfim, a gente tem um grupo extremamente heterogêneo e atuante. Sim, muito atuante. Lilian, me diz uma coisa. Como é que eles chegaram até você? O que eles buscavam? As suas trajetórias? Como foi esse encontro, essa vinda dessas pessoas pra você? E eu queria que tu me falasse, a gente vai mostrar aí as imagens desses 15 anos de teatro com trajetórias de vida, com vários espetáculos. Me conta, como foi que eles chegaram? Porque o grupo é imenso hoje, Lilian. Como eles chegaram? Vieram tristes? O que a gente vai ver agora é uma síntese, né? Porque dentro desses quase 22 anos, foram muitos trabalhos. São várias formas de terem chegado. Uns narram que estavam numa depressão, que não tinham o que fazer e vieram pra cá. E o teatro transformou as suas vidas. Outros vieram, narram que era uma coisa que eles sempre queriam fazer. E que agora é a oportunidade de realizar esses sonhos. Outros que nunca nem se imaginavam fazer teatro. E chegou, a gente foi colocando ali, olha, vem fazer uma ponta. E hoje a gente percebe o quanto o teatro transformou. Tem aquele, que são situações bem interessantes, que não queriam fazer teatro. A gente tem uma atriz, a Rita Lisboa, que foi uma herança que a mãe dela me deixou. A Ana Lisboa, saudosa Ana Lisboa. Ela vinha acompanhar a mãe e ela ficava ali, ela sempre dizia, eu gosto de dançar, chato, não é minha praia, não, eu não gosto. Aí vem fazer uma ponta aqui, vem fazer uma ponta ali. E hoje ela já tá um tempão, um tempão com a gente. E eu acredito que tá bem feliz. Com certeza. Tanto é que ela tá aí ainda, não tá participando. A gente tá vendo aí as principais obras, né? Tem o grito, bem forte, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Fala da violência contra a pessoa idosa. Isso. Aí a gente tem histórias que meu pai contou, que foi o espetáculo que a gente apresentou ano passado, em outubro, no Teatro Amazonas. E que volta esse ano, se Deus quiser, para o Teatro Amazonas. É um espetáculo muito lindo, é um mosaico. Esse é o cabaré, né? Eu acho que esse cabaré já foi montado aqui na FUNAT, essa montagem aí. Foi essa apresentação, acho que foi, não sei se é parecida. Ó, duas pessoas que não estão mais. A gente tem aí o saudoso Antônio Araújo e a nossa querida Rosa Paixão. Sim, conheço os dois, tive a oportunidade de conhecê-los. Maravilhosos. Essa é a Paixão de Cristo. Belíssimo. Que fizemos esse ano, inclusive, né? Apresentamos no Jebis Medeiro. Essa montagem foi o ano passado, foi aqui mesmo na sede, né? É uma forma diferenciada de contar a Paixão de Cristo, que a gente conta a partir da narração de três mulheres, uma família com três mulheres, com gerações distintas, que é uma situação bem peculiar também nossa. O grupo de teatro Renascer, ele trabalha, um dos objetivos é trabalhar o intergeracional. Então, a gente tem aluna de... A gente tem atriz de seis anos de idade, que é bisneta de uma que tem 64, 67 anos de idade. Então, assim, é uma forma da gente fazer com que aquela de seis anos já comece a entender esse processo do envelhecimento. Que a perna da avózinha, da bisavó dela, não vai levantar igual a dela, sabe? E que isso é um processo que vai chegar pra todo mundo. Isso, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Ela consegue ali respeitar, conviver. Exatamente. Bacana demais esse encontro. Quando a gente conhece, né? Quando a gente conhece, a gente tende a respeitar, né? Tende. Então, o Boi Bumbá, que ele já teve várias vertentes, Exaltação Homem da Floresta, Exaltação Lendas da Amazônia, enfim. É um musical que ele foi criado pra que a gente pudesse viajar com ele. Então, se a gente vai levar pra um outro estado, a gente tem que levar a nossa cultura. E nada mais rico do que falar dessa manifestação cultural belíssima, riquíssima, que o mundo precisa conhecer, que é o Festival Popólico de Parintins. Belíssimo! Então, a gente conta a história, né? A gente faz esse musical utilizando toadas dos dois bois, né? Do Garantido e Caprichoso, mas com surpresas. Porque agora, nós também temos as nossas toadas. Sim! Não podemos perder esse novo momento. Então, aí a gente tem várias imagens desse trabalho belíssimo, desses 15 anos. E claro que isso impacta diretamente na vida da pessoa idosa e das famílias. Sim! Lilian, como é que tu consegues ver, perceber esse processo da melhora na autoestima dele? Amiga, ó, algumas a gente já percebe que essa questão do cuidado pessoal existe, né? A gente tem de fato, Lilian, essa quebra, aí essa mudança de padrão, se cuidando mais. Tu consegue te perceber? Sim! 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 Primeiro, porque a gente fala sempre, ó, se você quiser ficar no anonimato, não vai fazer teatro, né? Vai fazer outra coisa, não vai fazer teatro. Então, estar ao holofote, estar no palco, é querer estar bem, é querer estar linda, é querer se cuidar, é querer cuidar do cabelo pra estar melhor. Amiga, elas se cuidam mais do que a professora, que eu deixo a te dizer. Elas são muito mais vaidosas. E é lógico que o teatro, algumas, evidente, já tinham essa vaidade, já tinham essa autoestima, mas estar no palco, receber aplausos, amiga, eleva a autoestima de qualquer um, né? É, eleva, certamente. E a gente vê aí também esse impacto nessa qualidade de vida deles. Sim! Porque, assim, pra eu estar bem, eu preciso estar bem de dentro pra fora. Sim! Não é isso? Porque a gente fala do teatro, né? O teatro é tudo aquilo que habita da pele pra dentro. Para eu estar bem, eu tenho que estar bem de dentro pra fora, né? Então, esse cuidado existe, né? Essa preocupação, esse cuidado com a saúde no todo. E isso é um benefício, né, Lilian? Lógico que é. Claro. A gente vê aí esse se cuidar, a gente vê essa autoestima elevada, a gente vê os idosos ali com assuntos pra ter com a sua família, convidando, tá ali na plateia, procurando os namorados, né? Procurando os namorados lá que foram prestigiar, os companheiros. Tem uma peça que é Amor Não Tem Idade, que fala exatamente disso, né? De que forma que é esse amor? Ai, é só um abraço, né? Ou só uma mão dada e um dançar agarradinho, um bolero, já é o suficiente. Se isso é o suficiente, tá feliz, então basta. É o que importa, né, gente? As diversas formas de amar. Exatamente. Que maravilha. Lilian, a gente tá falando de um público, né, e de um grupo que enfrentou ao longo da sua juventude diversos preconceitos com relação a fazer teatro, a sair pra ensaiar, e sabemos que o teatro, ele descortina talentos, né? Sim. E como é que você percebe e significa essas vivências dele? Então, essa questão da quebra de tabus, quebra dos paradigmas, quebra dos preconceitos que esses idosos tinham, ora, idoso que hoje tá no grupo com 70 anos, com 77 anos, que é o caso da minha mãe. Vamos colocar ela de novo aqui como exemplo. É, tinha um pai repressor, não sai, ah, quer dançar? Vai dançar com mulher, né? É, saiu, foi pra um casamento, aonde houve uma castração de uma forma ou de outra. Então, quando ela se, ela está sem essas amarras e ela percebe que o teatro, ela pode dançar, cantar, interpretar, né? Isso faz um bem danado, amiga. Isso super, sabe? Eles super ficam valorizados. Então, o teatro tem esse poder de quebrar os paradigmas do preconceito. Temos um ator que foi fuzileiro naval, né? Aposentado, que tem toda uma rigidez da farda, vamos dizer assim, do sistema, né? E que hoje coloca um sutiã e vai fazer uma catirina e que isso não vai mudar a masculinidade dele. Ou seja, lá atrás, fazer teatro para as mulheres era coisa de mulher solteira, era coisa mulher da vida. E hoje não. Elas têm a oportunidade de utilizar o teatro como uma ferramenta para a qualidade de vida. Porque o teatro, ele vai trabalhar memória, vai trabalhar o corpo, o social. Equilíbrio, convivência. Então, tem todos esses aspectos. Então, eu penso que estar hoje, podendo utilizar o teatro como ferramenta na busca pela qualidade de vida, tem sido a nossa missão. E que missão que eu diria bem cumprida, hein? Que coisa gostosa que a gente tem visto aqui. Que bom. É lindo, é emocionante assistir o trabalho que é desenvolvido dentro da nossa fundação, Universidade Aberta da Terceira Idade. A gente fica imensamente emocionada. E a gente percebe também que nós acompanhamos um mergulho na dinâmica da teia das emoções em se fazer teatro, não é mesmo? Sim. A gente vê, inclusive, resoluções de conflitos internos, colocação de situações que são postas ali para fora. É realmente... O teia, ele é um exercício do meu saudoso Luiz Vitale. Na verdade, foi algo que ele aprendeu enquanto estudante de teatro e trouxe para o nosso grupo, para a Companhia Arte Espaço Pombal. E que a gente desenvolveu muito, inclusive, na época de um grupo que era dentro dessa companhia, que era o Geração Floresta. O teia é um exercício completo, porque nele eu vou trabalhar voz, emoção, equilíbrio, espaço, texto, enfim. Enfim, para mim ele é bem completo, assim, para a gente trabalhar, fazer o exercício do teatro, né? Só que quando a gente pega uma temática para ser abordada, ele se transforma em uma performance, ele se transforma em uma esquete. Então, ele sai do papel de exercício e pode ser transformado em um espetáculo. Só que, como você fala aí, ele trabalha muito a emoção. Muito. Então, dependendo do tema que é abordado e dependendo de quem está fazendo, quem está atuando naquele exercício, pode ativar alguns gatilhos. Sim. Entendeu? Algumas situações podem bater feio, inclusive, já até falei, né? A gente tem que fazer algumas ações com profissionais da psicologia próximos, porque eu não me responsabilizo, é complicado. Porque quando a gente vê o ator que ali desencandeou um gatilho e que ele vai chorar e já não é um personagem, é a própria pessoa, é o ator, a atriz, é complicado. É complicado, é complicado, realmente. Eu tive a oportunidade de estar junto, né? Servir. Servir nos trabalhos, trabalhos juntos e é realmente, é belo assistir, mas a gente tem que saber como conduzir, né? E com certeza a FUNAT se preocupa muito com isso e a gente vai fazer um trabalho juntas, mais de perto, com toda certeza. O último que você viu, a gente já trabalhou com teia das drogas, teia do Alzheimer, foram vários temas. O que você trabalhou com a gente foi de violência digital. De violência digital. Né? Com a parceria lá com o doutor Marcelo. Um abraço pro doutor Marcelo, que é nosso parceiro aqui também. E então a gente tem essa, a gente viu que ali elas estavam falando de situações que a gente pegou na internet e tal, mas que desencandeou algumas ações que aconteceram na própria família ou com elas. Na própria família. E isso gera gatilhos. Gera gatilhos que... Dependendo da forma com que é conduzida, pode gerar traumas. Isso mesmo. E a gente ali conseguiu resolver, né? Ainda bem que você tá por lá. A gente conseguiu fazer um trabalho bacana com eles. Sim, sim. A FUNAT está sempre atenta a tudo isso. Porque quando é um ator que sabe dominar a sua emoção e que sabe trabalhar e que sabe separar o personagem, né? Da minha vida pessoal, porque assim, o que eu vou usar no palco são as minhas emoções de verdade, né? Mas eu não posso, eu sempre brinco, gente, eu não posso... O personagem é, vai matar a mãe, eu não posso chegar em casa, matar a Nilza. Pra saber como que é. De jeito nenhum. Não é a vida. Então a gente, nós somos contadores de histórias, a gente mente muito bem. Mas quando a gente mente, a gente mente com as nossas emoções. Então a gente tem que saber aonde tem que parar a minha emoção e quando é a emoção do personagem, né? E isso é forte. Pra não rolar catarsis. É, pra não rolar catarsis. E isso é forte e precisa de todo esse cuidado, essa técnica, né? Que você tem e desenvolve junto a eles, essa preocupação. E aí Lilian, nesses 15 anos com tanta gente maravilhosa passando aqui no nosso, na nossa trajetória, nos nossos caminhos, nas nossas vivências, eu estou sabendo que nós temos alguns relatos dos protagonistas dessas histórias de 15 anos de teatro na FUNAT. Olha só, vamos lá, vamos ver. E aí como surpresa, né? Vamos ver, Lilian, o que eles trazem em suas falas. Ai, já tô com medo. Vamos dar, vamos dar voz, né? Vamos trazer esses protagonistas aí pra contarem um pouco como é que eles sentem tudo isso. Vamos assistir. Vamos lá. Olá, meu nome é João Bosco, de Paula Macedo, tenho 65 anos e vamos comemorar esse ano, 15 anos de teatro Renascer. Eu estou no teatro há mais ou menos 5 anos. O teatro é excelente. Porque o teatro tem uma hora que você interpreta vários personagens, né? Como eu falo. Tem horas que eu sou um pobre, tem uma hora que eu sou rico, tem horas que eu sou um príncipe. E o teatro, pra mim, foi uma atividade que me despertou coisas que existiam dentro de mim que acho que estavam presas. Tem um lado da mente, né? Da memória que a gente exercita. E isso aí veio me ajudar muito, principalmente na minha timidez, porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu não tinha, assim, aquela vergonha de falar em público. E o teatro hoje me desenvolveu essa habilidade que eu já faço até a questão de quando eu estou interpretando, eu tenho bastante plateia. Então aquela vergonha que eu tinha, tá sumindo, né? Temos um outro, um outro, tem mais, viu? É, que legal, de pé da... O primeiro. Quem foi que falou aí com a gente, Lilian? Foi o Bosco Macedo. Ele realmente, ele tinha até uma certa... Vamos fazer teatro? Ah, não sei. Mura, mas não, eu sou tímido. E hoje, ele não só atua bem, né? Tem atuado bem, como ele tem procurado fazer tudo pra que o personagem dele esteja bem em cena. Se precisa montar um figurino melhor, se ajuda no cenário. Enfim, é muito gratificante ver esse depoimento. Que maravilha! Vamos ver o outro depoimento. Oi, gente. Eu sou Maria do Carro. Tô aqui pra falar sobre os 15 anos de teatro. O teatro mudou a minha vida. Eu vim para o teatro para concluir uma vontade que eu tinha desde criança. De subir no palco. De poder me expressar. De poder ser valorizada como uma atriz, como pessoa. E aqui no teatro, eu consegui tudo isso. Tô aqui, mais de 10 anos no teatro. E já passei por várias etapas. E todas eu participei. Eu vim para o teatro porque, depois que eu me aposentei, eu me fiz totalmente doméstica. E também trazia no meu coração a vontade de ser, um dia, ser atriz. Um dia subir no palco e receber os aplausos. Hoje, eu me sinto outra mulher. Depois de aposentada, tenho 73 anos. Com muito orgulho e bem-vividos. O teatro traz toda alegria para você. O teatro é nossa família. São anos bem-vividos. Onde eu me sinto aconchegada. Me sinto abraçada. E me sinto carinhosamente recebida aqui. Tanto pela minha professora, como por todos os funcionários dessa casa. Onde eu me sinto bem. E tenho o prazer de estar aqui. O que eu te falei, são sonhos que estão lá guardadinhos. E que, graças a Deus, a gente consegue fazer com que eles sejam realizados. Grande atriz. E eu acho que vocês vão ter que procurar um lencinho. Um lencinho, porque ela está emocionada. Temos lencinho. Vamos seguir. O show tem que continuar. Nossa, que legal. Tem mais, Lilian. Estou sabendo que tem mais. Vamos assistir aqui o próximo vídeo. Esse próximo depoimento que eles fizeram com tanto carinho. Para que a gente pudesse mostrar hoje aqui no nosso podcast. Tão especial. Essa que falou é do Carbo, tá? Do Carmo Passos. Do Carmo Passos, que realiza seu sonho de ser atriz. Exatamente. Que lindo. Estava lá guardado e a gente, e a Fibonati, o grupo de teatro, realizou esse sonho. Que maravilha, Lilian. O teatro foi a melhor coisa da minha vida que eu encontrei. Eu era casada, vivia só para os filhos, para o marido. Ele faleceu. Eu fui para o Parque do Idoso. Tive dois anos, três anos no Parque do Idoso, com a Lilian Machado. Vim para cá, para o teatro daqui da FUNAT. São dezesseis anos aqui. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, viu? Porque o teatro foi que me levantou, a minha situação, a minha vida. Porque, enfim, então dentro do teatro eu fiz tudo quanto foi de trabalho de teatro. Já fiz as danças, danças coreográficas, danças de salão. E o teatro todo o tempo na minha vida, entendeu? Eu sou muito feliz, porque a Lilian me coloca em tudo quanto é trabalho. Tudo eu já fiz com ela. Hoje em dia eu sou o que eu sou por causa do teatro. E eu vivo muito bem no meu teatro. Isso aí, só a morte nos separa. Não, agora foi uma chuva de emoção, porque nós estamos aqui enxugando as nossas lágrimas e segurando esse momento, porque o teatro é isso, né, gente? O teatro é emoção, o teatro é sensibilidade, o teatro é potência, é força. Fala um pouquinho pra gente, lindo, que tu ouviste isso aí, porque eu já tô com a voz embargada. Essa última que falou é a Aldília Maia. A Aldília Maia já tá comigo há 18 anos, né? Desses 18, 15 dentro da FUNAT. E quando a gente começou o trabalho, lá em 2002, lá no Parque do Idoso, com algum tempo depois, lá em 2008, a gente terminou o contrato e tal, e a gente veio, foi trazida, né? Fui apresentada por uma amiga pra vir para a UNAT, ainda lá na Cachoeirinha, na ESA. E aí, quando... O ano era... O ano era... 2009. 2009, pra gente contextualizar. Quando a gente, quando eu cheguei lá, que eu fui, eu não vim com a vontade... Não era uma oficina de teatro que eu queria. Eu disse pro doutor Euler, né, pra quem na época, que eu gostaria de formar um grupo de teatro que representasse a FUNAT e, junto com ele, um grupo de Seresta. E nós chegamos em fevereiro de 2009, né? Veio muitos, a grande maioria me acompanhou. Não é porque eles queriam largar o Parque do Idoso, porque o Parque do Idoso era maravilhoso. Mas é porque, naquele momento, eu tive que sair, né? Porque o contrato acabou e, pra não se sentirem órfãos, eles vieram comigo. É vínculo, né? É vínculo bem estabelecido, a gente que tá perto. E os dois deles, né, estão no teatro e estão no Parque do Idoso, não saíram. Ótimo. É, né? E aí, fevereiro de 2019, 2009, desculpa, nós começamos a fazer um trabalho. Já no dia 6, a gente tava no Largo São Sebastião, com um grande alenco fazendo as divas brasileiras e um grupo grande de seresteiros. E hoje, quando eu vejo essas fotos, que a gente vê, por exemplo, numa foto onde tem 10 pessoas, só 3 está viva, dá isso, ó. Dá aquele nozinho, vocês me desculpem, dá o nozinho. Imagina aquele. Mas ter um depoimento, como o da Odília, que me diz que chegou com depressão, de fato, toda desnorteada, por tudo que tem passado, por tudo que passou pela vida, e hoje dizer que tá feliz e que só a morte tira essa felicidade dela, gente, não tem preço. Ela trouxe aí um verdadeiro casamento com o teatro daqui, só que a morte me separe, né? E ela traz esse depoimento, e eu escuto esse depoimento de outras pessoas dentro do grupo. Ela é a voz das pessoas do grupo, né? Exatamente. E aí eu tenho a do Carmo, que já tem uma outra situação, né? Que tem uma situação de vida diferente, mas que também traz o teatro como realização de um sonho, né? E eu tenho um que nunca se imaginou fazer teatro, que é o Busco, por causa da timidez, por conta... Então, você vê as diferenças de um grupo heterogêneo, mas o que o teatro faz, como é que ele consegue transformar a vida dessas pessoas. Eu estou aqui extasiada com o espetáculo que está sendo esse podcast hoje, viu, querida? De antemão, de antemão, mais uma vez, muito, muito obrigada. Gente, o teatro, ele atua de forma potente, né? A gente viu isso, a gente vive essa experiência. Sim. E ele é potente como ferramenta de informação, Guia. Exatamente. E nós destacamos essa força e o impacto positivo em montagens como Vovó, o Alicerce da Vida e em O Grito. Lilian, fala um pouquinho sobre a mensagem desses dois espetáculos. Então, Vovó, o Alicerce da Vida e o Espelho, que é um novo trabalho nosso também, ele fala da questão da violência contra a pessoa idosa no âmbito familiar, mas a gente pincela todas as facetas da violência contra a pessoa idosa, institucional, social, enfim, em vários outros aspectos. O espelho é um pouco menor, mas o Vovó, o Alicerce da Vida, tem uma situação bem peculiar, que é aquilo que eu te falei das catarses. A gente foi apresentar numa escola e chegando lá, ao se enxergarem, aos alunos se enxergarem a situação que aquela idosa estava passando, a personagem, a dona Creuza, eles se sensibilizaram tanto que chegaram a prantas, as lágrimas. E nesse dia a gente tinha vários psicólogos em cena e deram esse suporte pra gente porque foi bem louco. E o grito, ele também vem com essa pegada da violência contra a pessoa idosa, porque o teatro, o grupo de teatro Renascer, ele não foi feito somente pra entreter. Ele é, como você falou, uma ferramenta de educação para a gente disseminar todo esse processo do envelhecimento, tudo que a gerontologia vem trazer de informação pra que a criança que assiste a peça entenda esse processo, pra que o adolescente entenda, pra que a família entenda e pra que a gente tenha um olhar diferenciado pra esse idoso. pra que a gente veja que aquelas ações que são tão rotineiras, tão peculiares, que a gente diz, ah, mas é normal que é violência, que é caracterizada como violência. Aquela coisa de normatizar a violência, né? Exatamente, e o grito, ele é bem mais forte, né? São depoimentos delas em vários segmentos da violência, em vários braços, e a gente costuma dizer que ele é pra um público um pouco mais ensino médio, jovem... Porque ele é extremamente forte, né? Muito forte, ele é impactante. Muito forte, muito forte, muito forte. Inclusive, nós temos ele no YouTube, né? Então, a gente tem esses três braços, né? Temos outros trabalhos que vai falar do tic-tac do coração, que são das doenças... ...do coração, enfim... Prevenção, cuidado, né? Por exemplo, o tic-tac do coração, ele fala de uma situação bem forte, bem preocupante, que são as doenças relacionadas ao coração, mas todas as formas... A falta da qualidade de vida, os exageros... E a gente traz isso com tanto humor... É lindo, eu já tive a oportunidade de ver também. E aí, vale a pena a gente aprender dando risada, mas leva essa mensagem pra casa. Leva a mensagem pra casa, dissemina e cumpra esse papel da FUNAT, que é o de educar para o envelhecimento saudável, né, Línia? Essa é a missão. Essa é a missão. Perfeito. E a gente também observa que a FUNAT, ela tem realizado ações em parceria, tanto a Proreitoria de Extensão, como a Proreitoria de Ensino, com o teatro que vai à escola, né? Você falou agora dessas atividades. E a gente percebe, assim, que eu já estive lá, já vi de perto. Sim. É um encontro fabuloso. Mas eu queria que tu falasses, Lílian, como são esses encontros e os benefícios desses compartilhamentos e dessas experiências que os alunos têm. E como você bem falou, eles encontram ali com os idosos, eles veem, né, eles projetam a figura dos avós nas pessoas idosas que estão encenando. As pessoas idosas ali têm aquele cuidado e também os sentem como netos. Sim. E tem toda aquela troca, é uma energia incrível. É. Então, como eu falei ainda há pouco, como eu pontuei, os trabalhos, existem trabalhos que a gente faz para entreter, para divertir, para alegrar, para informar também, mas que é para um público que o idoso pode assistir tranquilamente, sem problema. Mas o grito, por exemplo, como ele é um trabalho pesado, eu digo assim, ó, gente, ninguém vai apresentar esse espetáculo para o idoso, porque muitas vezes o idoso passa por tudo aquilo lá e está caladinho, entendeu? E eu não quero ver idosos sofrendo mais, certo? Então, a gente tem que mostrar para quê? Para quem convive com o idoso, para quem tem um idoso na família e para quem vai envelhecer, né, já para começar a ter esses cuidados com o seu processo de envelhecimento. O projeto desse que leva, que é o FUNAT nas escolas, ele não leva o grito, né? Ele leva. Leva. Ele tem a possibilidade de levar o grito. Por exemplo, nós levamos uma época por Petronio e por Portela. E eu lembro de como que a gente foi recebido, como as alunas abraçavam os idosos depois, como choravam, como se lamentavam e verbalizavam. Nossa, lembro da minha avózinha. Nossa, deu saudade da minha avózinha. Ou deu saudade da minha avózinha que se foi. Ou na minha casa acontece exatamente isso. Nossa, chama de projeções, né? Entendeu? Então, as projeções acontecem e aí a gente começa a trabalhar, entendeu? E aí, é só conhecendo que a gente consegue respeitar, entender. Então, o papel da gente é exatamente esse. Mais uma vez, né, Linha? É a função de educar. É a função social do teatro, né? É chegar nas escolas, falar para aquele aluno, né? Qual é o processo de envelhecimento? De que forma que eu tenho que envelhecer? Como é que eu estou cuidando do meu idoso dentro de casa? Tem aquela pressa que você reconhece a velhice. Que tipo de velho você quer ser? Sabe? Como é que você quer diferenciar, levar a tua velhice? Aquele velho ranzinza? Ou aquele velho alegre? Não que o velho ranzinza seja um problema, tá? Não, tudo bem. Mas de que forma que a gente quer envelhecer? Sabe? E como é que eu vou respeitar esse idoso que está lá dentro de casa? Sabe? Ele não tem mais o mesmo andar que tinha antigamente. Não tem mais a mesma força. Não tem mais força. A pele não é mais a mesma. É, na hora de fazer suas necessidades, há umas falhas. E eu tenho que entender ela. Eu preciso entender. E como que eu tenho que entender? Levando esse conhecimento. Então, o FUNAT nas escolas é exatamente isso. É trabalhar todo esse processo do envelhecimento. É saber que hoje, a cada dia, o nosso país é um país que caminha para um país de longevos. Que a nossa, a população só cresce a nível da pessoa idosa. Então, assim, essas pessoas têm que estar preparadas para receber esses idosos que estão chegando aí. E que estão chegando com força total. E isso com força total. E sempre lembrando que não é um processo que vive num mundo paralelo. É um processo do hoje, do aqui e agora e para todo mundo. É um processo natural da vida, do desenvolvimento humano. Exatamente. E é para todos nós, aqueles que têm a sorte, a alegria de poder viver mais anos. O privilégio, né? O privilégio, como diz o doutor Eula Ribeiro muito bem. O privilégio. O privilégio de envelhecer com qualidade de vida. É, porque não basta só envelhecer, né? Basta envelhecer sabendo que eu tenho... Como é que eu vou envelhecer? Como é que eu vou fazer da minha vida enquanto idoso, né? E aí, saber que aquele jovem que está lá na escola recebendo essa informação, ele vai ser o velho de amanhã. Então, ele já tem que trabalhar isso, sabe? O guia é buscar essa empatia, buscar esse respeito acima de tudo. Com certeza. Esse contato, essa participação social, essa busca pelo entendimento, de se lutar por políticas públicas de qualidade, de conhecer a rede, de conhecer a FUNAT, a rede de apoio à pessoa idosa. Enfim, se colocar e ser no mundo, né, Lilian? Quanto mais a gente puder descortinar todas essas nuances da velhice, em todos os aspectos, e de que forma, qual é a forma que a gente vai falando pelo coração. Porque o teatro é isso. É uma comunicação direta com o teu coração. A emoção bate lá, mano. E quando bate... Que maravilha! E a gente pergunta, de que forma você conhece a velhice? De que forma você quer envelhecer? Olha que bacana aí pra gente refletir. Poxa vida, Lilian, eu tô aqui me lembrando que o trabalho da FUNAT, ele ultrapassou muros, venceu fronteiras, e essa conexão amazônica, né? Ela se estendeu e se conecta com afetos e conhecimentos em outros estados brasileiros. A prova disso é a participação em eventos científicos fora do Estado, que acontecem a cada dois anos, e eu vou citar aqui o Fórum Nacional das UNATs, que dentro desse fórum tem um encontro de estudantes da terceira idade, né? A FUNAT já é presença sempre aguardada, convidadíssima, esperada, e eles aguardam sempre ansiosos. E a gente tem todo um trabalho desenvolvido nesse fórum já há algum tempo. Eu queria que você contasse pra gente, Lilian, sobre essas participações, que espetáculos vocês levam, onde foram. Conta um pouco pra gente sobre essas trocas e aprendizados, porque elas já encontram amigas no local, e é um trabalho também que ele é feito em parceria com o Geronturismo. Exatamente. A Socorro esteve aqui no nosso primeiro podcast. Conta pra gente, Lilian. Bem, a nossa ida só é possível com essa parceria valorosa da Socorro Gomes, né? O Geronturismo é que faz todo esse aparato logístico pra que a gente possa estar no outro Estado. Aquele espetáculo que a gente viu ainda há pouco, o Boi Bumbá, o musical, ele foi criado exatamente pra esses momentos. Ah, então a gente vai resgatar esse espetáculo. Porque aquele espetáculo do Boi Bumbá, que você disse que ele foi criado para as viagens, né? Para as viagens. A gente, nós precisávamos levar um trabalho aonde a gente pudesse apresentar a nossa cultura, a nossa realidade, né? Enquanto, e aí, nada mais justo do que levar o nosso Boi Bumbá lindo e maravilhoso, não é? Qual foi a primeira vez que vocês estiveram no fórum? A gente foi, no primeiro, foi Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. E naquele primeiro momento vocês levaram o Boi Bumbá, né? Era Boi Bumbá, lendas e mitos. E de lá não parou mais? Não. Aí, depois fomos pra Talcantins. Ah, eu lembro. Também com o Boi. Florianópolis também. Sim. Um Boi ainda muito maior, porque a coisa foi crescendo, foi tomando uma dimensão. Foi uma das maiores caravanas Florianópolis, né? É, Aracaju também a gente teve uma caravana acho de 75, Florianópolis acho que 50, 70. É, já tava um número bem grande. É, daqui a pouco a gente freta avião. Eu não duvido. Né, Socorro Gomes? Olha aí, Socorro Gomes, a missão. É. Eu não duvido. E aí, o último agora, ele, nós levamos Ciranda. Né? Que tu conheces bem, né? Sim. Né, Cirandeira? Sim, participei, tive a oportunidade de participar. Em 2009. Em 2009. Que maravilha, honra pra mim. Foi, foi. Então, é, e aí a gente, por que que a gente levou a Ciranda? Porque também é uma manifestação nossa, e como a gente ia ter muito pessoas da região Nordeste, porque a Ciranda nasceu lá, né? Sim, vocês foram pra Teresina, não foi? A gente foi pra Teresina. Então, a gente, eu também queria mostrar que essa Ciranda que veio do Nordeste, né? E que chegou aqui, e que hoje tem uma outra cara, como foi que foi trabalhada. E a Ciranda da Funax, ela tem um diferencial, que é trabalhar aquela Ciranda antiga, que eu conhecia há muitos anos atrás, melhor não falar muito de idade, né? Que tem aquele passo cadenciado, que tem aquela forma mais, é, menos corrida, porque a gente tá falando de idosos dançando, não é? Mesmo que seja uma dança de roda, a gente traz mais o tradição. Só que em Teresina, e aí é muito interessante, quando você diz que as pessoas já procuram, já esperam pela delegação do Amazonas, quando a gente chega, tocantins que abraçar, abraça uma outra, aí tem o pessoal do Rio Grande do Sul, enfim, há realmente essa relação. E aí começaram a me perguntar, cadê o boi? Cadê o boi? E a gente acha, de uma certa forma, nossa, acho que eles já estão cansados do boi, né? Todo ano vai só o boi, né? De dois em dois anos, o boi já foram três, quatro vezes... Não, cadê o boi? Eles esperam, então, a apresentação do boi. É, porque a gente vai com fantasias gigantes, né? Eu já vi, é lindo demais. Aquelas coisas, né? Enfim, e aí a gente tem cunha poranga, a audiência, todos os itens, né? Todos os itens, então, assim, é uma forma de eles conhecerem e ficarem maravilhados com o trabalho, né? E, então, nós já estamos nos preparando para o ano que vem, 2025, se Deus quiser, né, Socorro Gomes, Porto Alegre. Então, o próximo voo e a próxima parada... Porto Alegre. É o Encontro das Unates em Porto Alegre. Aham, Deus quiser. Olha só, todo mundo se preparando para esse trabalho lindo de estar buscando esse conhecimento. É muito boa essa parceria que a gente tem com a Socorro Gomes. A gente tem feito uns trabalhos, inclusive, de apresentação em municípios, de apresentação... A gente vai para uma fazenda, faz um trabalho, leva um trabalho pronto, faz um arraial na fazenda. Então, isso, pô, isso é um lazer, né, que o geronturismo traz de forma magnífica. E a gente leva a arte, que é o teatro junto. Então, casa-se perfeitamente bem esses dois. Teatro, turismo, lazer, cultura. Perfeito, né? Perfeito, um casamento perfeito. Como é que quando eu tiver 60 anos eu tenho a vaga para mim? Ah, certamente vai ter sim. Com certeza, instituição maravilhosa que só cresce. Só cresce. Né? Com apoio do governo do estado. Graças a Deus. Eu estou, eu, incansável em trazer as melhorias e a gente super bem apoiado, não é? A gente fica super feliz. Só agradecimento. Querida Lilian, tudo que é bom passa rápido, acaba rápido. Estamos finalizando esse nosso espetáculo que foi o podcast. Foi rápido mesmo. E antes que as cortinas se fechem, eu gostaria muito que você fizesse um convite para quem tem interesse em participar do grupo de teatro da FUNAT, porque não é um curso, é um grupo de teatro. Eu gostaria que você fizesse um convite para essas pessoas. Lilian, é contigo. Gente, é um grupo de teatro, mas dentro do grupo, né? A gente faz daos dramáticos, a gente faz exercício, a gente, a cada ensaio, a cada trabalho novo, é um novo aprendizado. E para você que tem, só tem um pré-requisito, um grande pré-requisito para fazer teatro. Você ter vontade de fazer. Tem vontade de fazer teatro? Então procura a gente, tá? Na FUNAT, nós estamos todas as segundas, quartas e sextas, de 8h30 às 11h, parece muito, mas não é. E aí é só chegar lá, olha, quero participar. Vem assistir uma aula, vem o ensaio, vê se você vai gostar, porque a gente costuma dizer que não é você que escolhe o teatro, é o teatro que te escolhe, tá? Então vamos ver se você faz um casamento desse tão duradouro, né? Como o da Odília Maia, como o da do Carmo, como o Bosco. Se você se enxergar em uma dessas pessoas, ou é diferente, mas tem a vontade de fazer, então vem. Obrigada, Lilian, foi um prazer mais uma vez te receber aqui. Eu que agradeço, quero aproveitar, agradecer o convite, agradecer a doutora Eula que me deu essa oportunidade de estar 15 anos à frente do Grupo de Teatro Renascer, agradecer a minha pró-reitora, Estela Torres, né, que também não mede esforços para que as ações do Grupo de Teatro aconteçam, está sempre muito apoiando a gente, agradecer a todos, agradecer dois parceiros fantásticos, que sem ele a gente teria uma dificuldade muito grande de realizar algumas ações, que é a Nica Jaqueline e o Joane Senna. Muito obrigada e muito obrigada a todo o elenco do Grupo de Teatro Renascer por estar conosco nessa caminhada. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam em mais um podcast da FUNAT, participando do debut do aniversário de 15 anos desse teatro lindo que nos traz tanta emoção. Você que está conosco, continue nos acompanhando, divulgue as nossas atividades, venha participar conosco, ah, nos acompanhe também no FUNAT oficial, o nosso Instagram e também tem uns TikTok, fique ligado em todas as ações da FUNAT, muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau pessoal, tchau.